que eu tomei um balão do zoom esses tempos aí, duas vezes até o cara pegar o filhinho da coisa ó a propaganda tô dando dinheiro pra ti vou deixar a propaganda aqui entrou né? entrou, eu tô deixando passar quantos segundos de propaganda o cara tem que ver? tá, então ó pessoal, boa noite todo mundo aí, como é que tá o som? tá ouvindo? boa noite André, boa noite Elaine vamos esperar um pouquinho aí pra o pessoal acessar o link tá boa noite, Guilherme boa noite, Guilherme boa noite, Guilherme ok, pessoal pessoal, nós só estamos aguardando aqui uns segundinhos o pessoal entrar, tá? esse é o Rodrigo o Rodrigo é um aluno meu virou já um grande amigo aí já tá virando parceiro de negócio e eu quis trazer ele e eu quis trazer ele essa noite aí de domingo pra gente fechar bem o fim de semana e começar começar a semana todo mundo motivado aí com novos objetivos porque o Rodrigo ele começou como todos os outros começou do zero e quando ele começou a ter os resultados aí que ele foi mostrando pro pessoal eu achei que seria uma boa ideia trazer ele pra vocês conhecerem tá bom? então, Rodrigo boa noite seja bem-vindo obrigado por por aceitar aí o convite o Rodrigo tá lá na Irlanda, pessoal então a gente marcou a live um pouquinho mais cedo porque são quatro horas de fuso, né Rodrigo? isso, são quatro horas é, aí ele tem que acordar às seis da manhã amanhã e eu vou deixar ele até às onze da noite acordado pra gente pra gente fazer essa live então, Rodrigo, se apresenta aí dá um oi pro pessoal conta um pouquinho de você fala como é que você foi parar aí na Irlanda o que que te fez ir pra aí e depois nós vamos começar a jogar debulhar a informação aí no e-mail tá certo então, boa noite a todos boa noite a todos tudo certo, pessoal? fazem mais ou menos três anos que eu tô aqui na Irlanda não, minto quatro anos que eu tô aqui e realmente eu vim parar como paraquedas aqui, né? porque primeiro fui morar na Itália e não deu muito certo lá acabei vindo pra Irlanda sem inglês, sem nada mas parecia aqui e daí final do ano passado eu resolvi começar a estudar um pouco sobre vendas online mas bem vagamente, assim não não tava muito focado foi bem vago e ali no finalzinho de fevereiro comecei a realmente não, preciso preciso realmente tomar uma decisão ou ou eu realmente vou fazer isso ou vou continuar trabalhando pra todo mundo, né? daí foi quando eu até encontrei ali o teu curso daí e adquiri ele eu engoli ele como tu viu lá, né? engoli o teu curso e comecei a a botar em prática, né, cara? e e foi espantoso realmente porque eu comecei assim com pouquíssimas vendas uma semana primeira semana foi umas cinco se eu não me engano Rodrigão conte conte pro pessoal o que que o que que você fazia porque você não desculpe até te interromper mas você não trabalhava com venda online, né? você tem você trabalha você tem o teu trabalho, né? e você começou como uma como um extra, não foi? isso, isso não, eu tenho meu trabalho eu trabalho como comprador, né? aqui buyer, que eles chamam e não cara foi realmente como um extra assim eu comecei a a estudar estudava só no horário vago que era depois do trabalho e comecei como como um extra assim, como ah, chegava em casa começava a fazer as coisas embalava dava pra fazer o que dava não nada muito sério só que a coisa ficou tão boa que eu tive que tive que pedir o quit o pessoal que não sabe pedir o quit ele pediu a a demissão e deixa eu perguntar, Rodrigo antes de você ir pra Irlanda você chegou a ter empresa no Brasil você já trabalhava com venda como é que como é que era aí? no Brasil eu tive uma loja de móveis durante três anos e a gente fazia bastante vendas aí uma loja bem bacana na cidade de Itapema e trabalhava com vendas lá mas nada online tudo no boca a boca conversando com o pessoal era bem bacana mas não online online foi a primeira vez mercado online foi a primeira vez né legal e como é que surgiu a ideia do do ebay aí você você começou a assistir a vídeo no youtube sobre empreendedorismo você tinha alguma ideia se você ia fazer marketplace se você ia por exemplo ah vou tinha em mente assim ah vou vender na amazon vou vender no ebay vou desenvolver uma coisa online vou fazer afiliação você sabia mais ou menos ou meio que foi direcionando ah vou assistir um vídeo no youtube vou fazer assim ó se a gente faz se a gente fica só vendo vídeo vídeo no youtube aí começa a ler pesquisar tu começa a encontrar muita informação desfragmentada sabe e acaba que não tu não consegue focar realmente eu realmente eu queria fazer fazer venda online eu pensei em criar meu próprio site que final do ano eu comecei a estudar php né de eu criar um site pra mim não sei o que daí até um amigo meu riu da minha cara e falou ah pra que tu vai montar um site se tu pode trabalhar com com amazon com ebay que dá uma plataforma ali pra ti e tu só vai lá e coloca teus produtos daí eu ah boa ideia né daí eu comecei a fazer isso comecei a pesquisar só como eu disse é muito fragmentado no youtube tem bastante bastante sites eu procurei bastante no teu no teu youtube no youtube do murilo em vários outros blogs também só que não adianta fica fragmentado quando tu adquire um curso realmente tu consegue ir mais focado ter uma direção correta daí vale bem mais a pena entende foi aí que eu pensei não iniciar no ebay que aqui pra nós é mais fácil né o ebay mas depois começa depois que o ebay tá bem bem solidificado começa a passar pra outras né que é o que eu comecei a fazer agora já tá é variando né sim e tá e conta pra gente aí Rodrigo bom pessoal o Rodrigo é o seguinte ele mora na Irlanda tá e ele desenvolve a base de venda deles você vende no Reino Unido né Rodrigo no da Inglaterra é o que vai mais ou tem um ebay que é só da Irlanda explica pro pessoal aí é na real assim eu vendo no ebay no ebay.ie né que é Irlanda que até foi um dos meus erros porque na realidade ele deveria ter usado o ebay da Inglaterra ou o ebay.com que é o global né pra poder fazer mais propaganda pra poder impulsionar meus produtos porque como eu e tu a gente tava conversando anteriormente meus produtos eles estão sendo vendidos todos sem impulsionar não tô impulsionando eles no ebay entende? você só tá fazendo os anúncios normais então faço os listings e o que tá dando de visualização você não tá não tá precisando fazer nenhuma estratégia extra assim pra impulsionar não 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 tô impulsionando e vários eu adquiri eu comprei o vpn lá pra pra poder dar uma olhada se meus produtos apareciam em outros outros ebis aqui da Europa e meus produtos alguns cara estão top top listados em alguns locais por causa do teu volume de venda né por causa do volume de venda e porque eu sempre eu sempre tento deixar ele o máximo possível qualificado entende de todas as informações necessárias de produtos e isso acho que ajuda bastante entende e uma coisa que o pessoal pergunta bastante né capital você precisou investir muito pra começar a vender no ebay ou não? então você acha que essa pergunta é o que mais pega não é? porque assim eu que já trabalho com isso há muito tempo eu sei que você consegue começar com sem reais vou dar exemplo em várias moedas por exemplo pra quem tá no Brasil se você for usar produto da China você consegue começar até com duzentos reais né o que de repente não é um valor considerável se você tá nos Estados Unidos você consegue começar com cem dólares o Rodrigo pra ter o resultado que tá tendo agora tá eu sei o que você tá fazendo mas quando você pensa em começar assim você pensa assim eu vou separar quanto pra começar com isso? então assim ó eu eu peguei mesmo do que eu tinha pra iniciar assim não eu vou tirar isso aqui e disso daqui em diante vai ser da empresa e pode ser que eu venha colocar mais mas eu não vou não vou tirar pra mim porque eu não tô tirando nada pra mim sim você começou o teu negócio e você não né foi investindo no negócio é negócio é negócio eu divido isso aí eu divido bem sempre desde quando eu tinha empresa no Brasil eu sempre fui muito correto empresa ela é um outro ser vivo não tem nada a ver comigo entende então aqui eu tirei 500 euros pra mim com esses 500 euros de inicial eu comecei a comprar vários produtos de vários fornecedores diferentes pra testar pra ver como é que era pra ver como é que ia ser a aceitação se o pessoal se eu ia vender se o produto era bom que o nosso maior medo é esse a qualidade do produto também né Felipe? claro não adianta não adianta entregar tem produto que chegou aqui pra mim cara que eu joguei no lixo entendeu? de ruim que era sim foi despesa daí eu assumi essa despesa pra mim eu não vou não vou empurrar isso pra um cliente entendeu? fazer o que? mas daí o que começou? daí como começou devagar e de repente o negócio saltou eu tive que injetar mais pra comprar mais produto e ter mais estoque pra não ficar sem estoque cara muito bom que eu nunca fiquei sem estoque tá? que eu seguia tuas sempre tuas dicas de manter uma constância nos pedidos né? nos pedidos e cara toda semana eu tô recebendo pedido toda semana eu tenho produto comprei fiz compra maior pra vir transportado via marítima pra baratear o custo também mas durante esse processo fui pedindo continuar pedindo continuando pedindo então comecei com 500 depois injetei mais 1500 durante o processo então mas isso nos últimos que saiu do teu bolso mesmo porque esse dinheiro que você injetou depois é reinvestimento da própria empresa né? não eu injetei mais mil porque como eu vi que tava vendendo muito tava girando muito eu precisava ter o produto pra atender a demanda entendi daí eu acabei tirando do meu salário do meu né me apertei mas assim não eu vou me apertar mas eu preciso ter produto pra vender pros clientes entende? só que esse dinheiro retornou pra mim como mágica assim já esse dinheiro que a empresa fez ele já retornou pra mim entende? só que eu não peguei eu deixei na empresa pra fazer crescer né? exato eu deixei ali e todo o dinheiro que vai entrando eu vou reinvestindo eu só deixo separado 23% que é os impostos aqui da Irlanda né? isso eu deixo separado porque como a minha empresa ela não tá formada ainda o meu contador falou pra mim que pra eu esperar pra abrir ela só em outubro por questões de do ano fiscal financeiras tributárias e pra baratear meus impostos então ele falou mas ele falou pra mim separa 23% então eu pego 23% deixo separado e depois esse daí mas isso é da empresa eu não toco eu até tenho como eu tenho mais de uma conta bancária aqui eu uso a conta bancária diferente e tudo não uso a minha mesma pra separar o dinheiro pra não misturar ó pessoal então isso é muito importante fazer pra quem tá iniciando um negócio online você não precisa investir um valor muito alto se você for começar do Brasil eu já fiz até alguns vídeos aí trabalhando por exemplo com Aliexpress e vendendo no Mercado Livre você começa até com 100 reais mas o importante é que quando você começar todo o dinheiro a receita que você tiver que você for lucrando tenta reinvestir pelo menos nos primeiros 6 a 8 meses isso é uma dica de amigo que eu dou independente de quem seja porque a gente tá aqui com o canal e a gente quer que vocês ganhem dinheiro e sejam bem sucedidos porque a gente vive num mundo que a gente não pode depender de governo não pode depender dos outros dá uma pandemia que nem nós estamos agora e aí todo mundo fica prejudicado então sejam muito rígidos que o Rodrigo falou que quando você inicia o teu negócio tenta não tirar dinheiro dele no início ou se você precisar tiver muita necessidade tira só pro básico mesmo pelo menos nos primeiros meses porque a partir do momento que o negócio começa a girar rápido daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto que o Rodrigo ele tá fazendo fez 4 mil vendas nos últimos 3 meses mas aí hoje eu fui ver eu já tinha que atualizar devia ter atualizado o título porque eu já vi que ele fez 5 mil e aí quando a coisa escala ela escala muito rápido pessoal eu já vou responder as perguntas tá bom e uma outra coisa que eu ia falar pra vocês Rodrigo você não começou não precisa falar o que que é tá mas você não começou trabalhando com produto caro né você começou com produto acessível barato a minha estratégia a minha estratégia foi a seguinte por exemplo assim ó como eu tive um pouco de receio de começar com produtos caros e tomar um tombo forte é o receio acho que a maioria pode servir pro pessoal também o que que eu fiz eu comecei com produtos mais em conta baratos pra conseguir crescer a minha loja entendeu a reputação da minha loja primeiro eu queria a reputação no caso isso foi um investimento um investimento em mão dupla um investimento que eu tive de retorno financeiro e um investimento pra minha loja crescer em reputação entendeu hoje eu estou aqui com 802 feedbacks positivos entendeu em em 3 meses 4 meses de loja no ebay então isso foi bem rápido lembrando gente que o pessoal muito o comprador não deixa feedback pra gente sabe às vezes você tem que ficar criar um sistema de mensagem ficar mandando porque o o comprador do ebay não te dá você tem que quase implorar por um feedback é eu não não tenho paciência de ficar mandando e-mail depois do tempo não tem mas quando você está começando principalmente quando você está ali abaixo de 50 40 no início mesmo você tem que pedir para os caras a vantagem é que o ebay ele tem uma estratégia vou dar um spoiler aqui que você consegue fazer reputação comprando também né rodrigo você usava isso no início de comprar do chinês no ebay eu comprei eu estava recebendo esses dias ainda algumas a gente faz né para alavancar a conta alavancar exatamente é eu fiz essa estratégia aí foi bem bacana fiz com as minhas duas contas do ebay tá e deu muito certo e para mim lembra até comentei contigo lá no canal do whatsapp que para mim não teve problema nenhum com questão de bloqueio de receber mensagem do pessoal não sei uma das contas ela é nova eu fiz ela no início do ano e mesmo assim eu fui lá e comprei 10 produtos num dia só e não aconteceu nada entendeu realmente é difícil ter um parâmetro para o ebay entende mas você sabe que os outros marketplaces estão assim também né a Amazon está assim a minha mãe queria comprar um negócio no Mercado Livre aí esses dias aí eu abri uma conta para ela e eu cadastrei o meu cartão meu cartão de crédito que está cadastrado na minha conta pessoal do Mercado Livre aí eu fiz a compra para eu fazer o pagamento e imediatamente o Mercado Livre ele bloqueou a compra estornou o valor pago do meu cartão e bloqueou a conta dela porque daí eles fazem aquele cruzamento de dados e está tudo automatizado né sim o Mercado Livre bloqueou a minha conta também até hoje não entendo o porquê realmente não sei porque eu tinha conta lá só que eu não usava daí eu fui começar a usar bloquearam daí mandei mensagem tentei falar com eles lá no canal ponto org lá não adiantou e outra pergunta meu amigo você está usando o que China para fornecimento hoje eu trabalho meu trabalho é 100% com China eu compro tudo da China vem por DHL UPS e FedEx são esses três que eu uso mas eu sempre dou preferência pela DHL que são bem rápidos teve produto que foi despachado numa sexta e na segunda-feira estava aqui já nossa é um fim de semana um fim de semana até eu fico fico impressionado só que aqui o bom de trabalhar com essas empresas que assim tanto a DHL quanto a FedEx eu não sei se no Brasil é assim também mas tanto a DHL quanto a FedEx a DHL ela manda uma mensagem para mim cobrando os impostos ou seja eles estão trabalhando para mim eu não preciso ficar depois recolhendo impostos já recolhe para mim entendeu exatamente no Brasil funciona assim também é eles mandam mensagem eu pago ali pela mensagem e depois aí a FedEx manda só um boleto tipo um boleto para mim em 15 dias entendeu já a UPS não a UPS eles cobram na porta de casa tem que ter dinheiro aqui na hora é eu já eu já importei para o Brasil né é o sistema igual a FedEx te cobra antes eles te mandam o boleto antes já com todos os tributos sim e eu já recebi coisa dos Estados Unidos em dois dias também é eu acho que aqui no Brasil eu usei o UPS e FedEx as duas fazem pré-pago eles te mandam o boleto primeiro e depois eles te entregam na porta de casa pessoal quem está aí assistindo a vantagem de trabalhar a gente está falando do ebay o caso do Rodrigo ele vende no Reino Unido mas o pessoal sabe que eu trabalho no ebay Estados Unidos porque quem está no Reino Unido tem que ter uma documentação não é uma documentação especial é uma documentação local que é o VAT que é um documento fiscal como se fosse um CNPJ né Rodrigo um CNPJ isso então tem como a gente fazer isso mas você precisa que um contador faça essa documentação para você lá no Reino Unido então para quem está no Brasil trabalhar no ebay americano é mais fácil porque você consegue abrir conta direto pessoa física você abre a conta faz os recebimentos pelo Paypal então não precisa ser necessariamente empresa né mas eu trouxe o Rodrigo porque mesmo ele trabalhando na Europa o formato ele é padronizado para todas as plataformas é tanto a parte de fazer anúncio fazer a logística né e esses prazos que a gente está falando de trazer produto comprar produto da China para revender hoje você contrata DHL por exemplo vai lá no AliExpress ou no Alibaba escolhe lá o produto que você vai vender você faz um envio até 800 dólares de produto você consegue mandar direto para os Estados Unidos fazer uma importação sem documentação de empresa e essa mesma logística que o Rodrigo faz que ele manda da China por DHL por FedEx por UPS que leva dois, três dias da China para os Estados Unidos leva cinco, seis e como vocês sabem a gente tem lá o Douglas o redirecionador é ele faz então é por isso que eu consigo tocar também todo o negócio aqui do Brasil então vocês conseguem fazer isso se você quiser vender hoje no Reino Unido tirando a documentação você tira se você quiser vender no Ebay do Canadá que eu tenho os alunos vendendo no Ebay do Canadá tem um que mora no Japão que vende nos Estados Unidos que é o Max acho que não deve estar online por causa do fuso aí do fuso doze horas é mas então você consegue tocar o negócio de longe Rodrigo me conta e para fazer a logística aí dentro é você que está fazendo tudo sozinho quantas vendas você está fazendo por dia mais ou menos mês passado estava numa média de mês passado quando fechou eu fiz a média deu 72 vendas diárias você embalava tudo eu embalava tudo e não colocava minha esposa para me ajudar porque sozinho não tinha como não trabalhando no teu trabalho que você está ainda exatamente a minha logística é o seguinte eu acordo às seis da manhã daí empacoto tudo até o que dá até às sete para ir para o trabalho daí vou para o trabalho na ida para o trabalho eu já passo no correio que eu fiz amizade não tem coleta você tem que levar amanhã aqui tem coleta mas tem que pagar mais daí eu eu baixei custo mas o pessoal eu fiz amizade com o pessoal do correio aqui eles me deram aquele sacão do correio eu coloco que nem papai noel e levo para eles lá e pronto tive que fazer a parceria com eles sempre tratando eles bem eles me tratam bem funciona e como é que você faz com o label de postagem aí o ebay ele tem o sistema que você emite já dentro da plataforma ou você tem que pagar manualmente na agência o ebay então aqui na irlanda o ebay não tem acordo com a post office que seria o correios do brasil então é tudo manual entendeu isso não é muito legal porque tu acaba tendo que pagar o o standard que não tem como fazer não tem como tu fazer o tracking dele não tem como fazer o rastreio do produto de vez em quando tem produto que que demora duas semanas sendo que sendo que o correios aqui ele ele promete entregue em três dias entendeu mas tem produto que demora duas semanas daí o cliente chega pra mim ah não chegou sou obrigado a devolver o dinheiro pro cara e fazer o que acontece pouco eu vejo mas acontece entendeu pessoal e nessas plataformas se vocês tiverem interesse em começar vocês tem que a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade porque lá fora o cliente ele pediu uma devolução não tem argumento o lojista tem que devolver eu já desenvolvi isso há muito tempo e você acaba não ligando muito porque faz parte da cultura então a gente meio que arca com a né com o eu não diria com prejuízo porque você tá investindo na na qualidade do teu atendimento né e depois se o produto tiver bom você sempre pode revender ele como como usado às vezes quando retorna né Rodrigo eu faço muito isso às vezes o cliente não gostou se ele me devolve um produto funcionando eu revendo como usado sem problema nenhum sim eu já fiz isso eu já fiz isso o produto voltar aberto com a caixa toda aberta e funcionando você testa e acabou só vende como usado e seja feliz pelo menos recupera o valor investido e não sai de peso isso é que a gente minimiza o o o prejuízo né mas faz parte do negócio o pessoal tem que entender isso né que o teu negócio próprio faz parte mas faz parte eu vou responder algumas perguntas aqui do pessoal tá então Sabina VPN quer explicar Rodrigo vou deixar vou jogar bola pra você o que é VPN VPN primeira vez que eu usei VPN na vida foi o que o Felipe me passou é uma forma eu não sei eu acho que seria um website ou às vezes pode ser um programa é uma ferramenta é uma ferramenta é uma ferramenta que pra enganar o teu computador onde você está entendeu por exemplo como eu tô aqui e agora eu comecei a trabalhar com o Brasil né vou até fazer uma propaganda do Murilo aqui posso pode 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 Murilo Murilo não pode eu adquiri o curso dele e agora eu tô começando a trabalhar com a Amazon do Brasil também então eu preciso falar pro meu computador que eu estou estou no Brasil isso é o VPN enganar o computador o servidor dizendo que você está em um país que você deseja estar é que assim pessoal algumas plataformas vou dar o exemplo do Walmart nos Estados Unidos é verdade a GameStop quando você quer comprar fora do país alguns websites de compra eles não permitem que você acesse esses websites estando fora do país então por exemplo você quer comprar no Walmart dos Estados Unidos quando você vai acessar o site do Walmart dos Estados Unidos a tua conexão com a internet a gente tem um IP é o endereço do seu computador na internet ela fala pra plataforma lá nos Estados Unidos ó esse computador que tá entrando aí pra fazer essa compra ele é do Brasil aí a plataforma vai lá e bloqueia o VPN ele joga a tua conexão você pode escolher o país é uma ferramentinha tem gratuito e tem pago e daí ele engana esse sistema como se você estivesse nos Estados Unidos ou que nem no caso do Rodrigo a ferramenta diz pro servidor da Amazon do Brasil que o Rodrigo tá no Brasil mas na verdade ele tá usando uma fazendo uma ligação de internet na máquina dele e tá enganando o sistema então isso permite com que por exemplo eu no Brasil eu possa trabalhar praticamente no mundo inteiro usando uma uma ferramentinha aí de uma máscara de endereço né máscara de IP né é Noemi você faz dropshipping Rodrigão faz dropshipping no ebay ou não ou não começou no ebay não no ebay não faço vou começar a fazer na Amazon na Amazon já já tô estudando já peguei já alguns produtos já bacana e provavelmente mas como assim ó como ainda não tenho muito tempo pra me dedicar 100% pra isso por causa que o ebay me toma o tempo que eu tenho e o meu trabalho também então a partir do dia 21 de agosto que é o meu último dia na empresa daí eu vou começar a me dedicar 100% só pras vendas online daí eu vou ter coragem de entrar no dropshipping entendeu porque dropshipping tu precisa dar bastante atenção tem é o dropshipping é bem legal eu trabalho parcialmente com ele tá agora eu dei uma diminuída em decorrência da pandemia porque o ebay ele tá muito no automático então é então ele ficou um pouquinho chato de trabalhar mas é uma forma excelente de ganhar dinheiro principalmente porque o ebay o paypal ele te paga antes né então você recebe o dinheiro do cliente e você com o próprio dinheiro do cliente você consegue comprar o produto o segredo do dropshipping é você comunicação com o cliente tá porque você depende de um terceiro pra enviar o teu produto então eu eu Felipe eu gosto muito de trabalhar 75% estoque físico porque eu sei que o meu redirecionador lá tá eu tenho os meus produtos lá nos Estados Unidos lá no Caburé ele faz o meu envio em até 24 horas então eu fiz a venda hoje por exemplo agora aqui no Brasil é 7 e meia da noite né eu fiz uma venda agora se eu cadastrar lá no site do Caburé uma venda agora amanhã até no máximo 6 da tarde 7 da noite o produto já tá a caminho o código de rastreio já tá validado quando você tá trabalhando com um terceiro ou de repente a China Hong Kong está mandando vir produto de outro lugar você até consegue jogar um código de rastreio lá no sistema mas se ele demorar muito pra atualizar você tem que estar em constante contato com o cliente explicando olha teu produto tá a caminho tá aqui o rastreio demora um pouco deixa bem claro no anúncio que o produto tá vindo de fora do país porque o estrangeiro ele é muito mais familiarizado com o dropshipping do que o brasileiro fazer dropshipping no Brasil agora que o pessoal tá começando a entender como é que é o sistema que tá mais eu não digo mais tá mais paciente digamos né Rodrigo com essa questão do prazo o pessoal sabe que vem da China começou a aprender mais como é que funciona a nossa a nossa receita federal que é lenta né é principalmente isso né é principalmente isso bem lenta Rodrigão Neymi perguntando aqui dá uma dica de produto bom pra começar o que que você daria de dica hoje eu já tenho as minhas dicas eu vou falar daqui a pouco assim ó a dica maior que eu vou falar o que eu fiz entendeu eu procurei um nicho o qual eu tenho eu tinha um mínimo de conhecimento que é eletrônicos entendeu e já que eu gosto de eletrônicos eu tenho um pouco de conhecimento eu vou trabalhar com isso entende que eu vou começar com isso com valores menores mais baixo e foi isso que eu fiz porque eu trabalhando com algo que eu tenho conhecimento eu vou poder dar o suporte pro cliente se ele tiver alguma dúvida entende eu tenho que entender o que eu tô vendendo não adianta comprar qualquer coisa que dá lucro e se tiver que dar suporte tu não prestar um bom suporte entende então eu comecei com eletrônicos assim e agora eu vou começar a me expandir pra outras coisas e com produtos também um pouco mais caros entende entendi é Noemi eu diria a mesma coisa eletrônico é uma coisa fácil de vender é uma coisa que tem inovação o tempo todo então as pessoas estão sempre buscando um relógio novo eu vou até citar alguns produtos se vende sozinho né Filipe vende sozinho se vende sozinho vou te dar um exemplo quer ver um negócio que muita gente já ganhou muito dinheiro agora já tem muita concorrência mas isso aqui só que vende pra caramba pendrive é um negócio que todo mundo precisa é barato não ocupa espaço é fácil de conseguir se você tiver que fazer uma devolução é um valor é irrisório assim dentro é muito é muito mais barato você se você perder um pendrive do que um do que um celular exatamente né então assim eletrônico que é barato eu não aconselho vocês a começarem com roupa porque o índice de devolução é muito grande por causa do formato tamanho exato mais ou menos assim nos Estados Unidos em torno de 30% eu não sei aí no Reino no Reino Unido aqui no Reino Unido lá eu não sei mas aqui na Irlanda chega a ser até um pouco maior tá o pessoal aqui eles podem pegar levar pra casa a roupa quando vai numa loja por exemplo pode pegar levar a roupa pra casa não gostei traz de volta igual a Amazon a Amazon tá fazendo nos Estados Unidos com o White Robe você viu isso ou não? é o cara usa ah não gostei de vez em quando os caras usam com a etiqueta pra não tirar a etiqueta usa usa onde quer usar e devolve a Amazon nos Estados Unidos gente você compra eles tem lá um sistema você compra por exemplo eu preciso de uma roupa pra ir num casamento sei lá ou você quer eu preciso de uma calça você compra lá 15 os caras entregam umas 15 na tua casa você experimenta se você quiser usar todo você usa você vai ficar só com uma você devolve todas as outras e paga só aquela que você ficou e nesse meio tempo a pessoa precisa por exemplo o que o Rodrigo falou precisa de um vestido pra uma festa a pessoa pega empresta o negócio da Amazon usa devolve o usado e não paga nada exatamente então roupa fujam longe é eu roupa calçado isso aí nunca pensei eu acho que não vou dizer que nunca vou trabalhar pode ser que algum dia eu resolva trabalhar mas vai demorar é Marlon Marlon tá perguntando aqui Rodrigo como que você pesquisa os teus produtos desculpa para repetir como que você pesquisa os teus produtos ah poderia sim eu eu procuro quase quase 100% hoje não é tão tão mais focado no Alibaba que eu procurava e assim eu procuro da página 1 até a página 1000 se tiver eu não paro no primeiro entendeu porque várias vezes já achei produtos lá na última página que eram bem mais em conta e a qualidade bem melhor entende e realmente assim ó procuro no Alibaba agora estou procurando alguns outros fornecedores aqui dentro da Europa para tentar diminuir até o a questão de impostos né diminuir um pouco aqui só que eu procuro 100% o Alibaba para iniciar assim porque eu acredito que é um eles tem muito material tu pode comprar muita coisa tem que tomar vários tem que tomar vários cuidados entendeu que tem vários até no teu canal tem vários vídeos aí que explica sobre isso entende só que para iniciar eu acho que é um ótimo lugar para te comprar além de comprar leilão e você chegou a vender coisa do Aliexpress também no começo não nunca comprei do Aliexpress direto do Alibaba direto do Alibaba direto do Alibaba porque assim ó como tu pode comprar de vez em quando um um Mi aqueles reloginhos de pulso ali tu não precisa comprar um lote muito grande entendeu tu pode comprar ali uns 10 20 dependendo do fornecedor e já dá uma diferença grande de preço para o Aliexpress né do Alibaba exatamente sim sim já o Aliexpress se tu compra por exemplo um dois ele vai te cobrar um frete pequenininho mas aí se coloca já um terceiro o frete fica igual o do Alibaba o do Alibaba né e o desconto em porcentagem é maior né deixa eu te perguntar uma coisa Rodrigo que daí a gente já acaba respondendo a pergunta da Carla e a do e complementando essa do Marlon aqui você está usando alguma ferramenta de busca para ver o que é mais vendido no Ebay ou você está indo só naquela estratégia que eu tenho até os vídeos no canal do ir no Sold Items lá e ver o que vende mais você conseguiu pode falar como eu aqui como eu falei lá no início da live meu maior erro foi começar vendendo no Ebay e E da Irlanda e não no Ebay global então isso me travou bastante porque ele não me dá ferramentas eu não tenho ferramentas eu não posso impulsionar até eu estava falando para ti Felipe antes da live que eu não tenho do Seller Pro entendeu então realmente é um pouco mais complicado e ferramentas externas eu também não usei acabei procurando realmente produtos assim eu procurava no Ebay como tu explicou no teu curso lá procurava ver os mais vendidos no Ebay de eletrônicos que estavam ao meu alcance financeiro para comprar em uma quantidade bacana para experimentar e comprei comprei pelo Alibada mesmo mas até o erro tem que investir mais em alguma ferramenta para mim para me ajudar mas é que eu acho que aí eu acho que aí até não tem Rodrigo é que nem a Amazon do Brasil dos Estados Unidos mas respondendo a tua pergunta Carla tem uma ferramenta que eu tenho até no treinamento ensino como é que o pessoal usa que eu tenho o Zeek Analytics que ele é uma ferramenta de busca que você consegue até espionar outros vendedores dentro do Ebay mas no geral quem começa porque é uma ferramenta paga a primeira semana você tem um free trial lá por um dólar e depois ela vira uma ferramenta paga mas no geral o pessoal acaba fazendo busca manual mesmo e não é difícil de fazer não depois que você pega a prática vai embora Rodrigão você não faz cross docking é tudo estoque próprio só estoque próprio por enquanto sim vamos ver aqui que perdi as perguntas ô Felipe desculpa tem um tem uma ferramenta que eu uso assim que eu comecei a usar ela acho que há mês e meio atrás chamada crazy listing que é pra poder fazer o cross selling entendi entendi daí essa empresa essa ferramenta ela deixa eu fazer um listing bonito bem bacana coloca imagem e eu coloco o cross selling foi ali que as minhas vendas explodiram ele tem uma função parecida com o DSM tool que ele coloca um template no teu anúncio exato daí você consegue personalizar exato isso mesmo legal e ele também controla o meu stalk tá Letícia muito obrigado Fabiola não posso nem falar minha mulher tá aí dando um elogio pra nós Elaine perdi o começo da live o Rodrigo é aluno do Felipe de treinamento sim Elaine o Rodrigo é um dos meus cases de sucesso era 4 mil mas daí hoje de tarde eu tava lá olhando o Instagram dele 5 mil vendas em 3 meses e meio quando você comprou o curso eu comprei no dia 3 de março mas eu fui fazer eu fui iniciar mesmo finalzinho de março final de março então você tá com 3 meses e meio de venda e 5 mil unidades passou um pouquinho de 5 mil mais de 5 mil vendas André vamos lá Felipe Rodrigo se formos fazer vendas por exemplo no ebay dos Estados Unidos pagamos imposto lá ou aqui do Brasil olha só André você paga aqui do Brasil porque o dinheiro ele tá sendo nacionalizado até abril de 2019 quando você recebia dinheiro do exterior no Paypal o dinheiro ele ficava num limbo ficava um saldo lá em dólar e se você quisesse comprar alguma coisa fora você podia usar esse saldo em dólar no Paypal ele não era nacionalizado de 2019 pra cá o que o Banco Central fez governo brasileiro não pode ficar sem uma fatia do dinheiro eles instituíram uma normativa que todo o dinheiro que entrar no teu Paypal sendo proveniente de fora ele já nacionaliza na hora então ele já vira real o que acontece no que isso implica implica que quando você começa a receber muito dinheiro de fora você tem que justificar pra Receita Federal que você tá recebendo dinheiro de fora então nesse caso se o teu giro for muito grande e você não abrir uma empresa lá fora que você consegue fazer é super prático barato um contador faz isso pra você você tem que pagar imposto do dinheiro que entrou aqui no Brasil que você recebeu na tua conta do Paypal seja no teu CPF ou no teu CNPJ e aí se você movimentar mais de 20 mil dólares nos Estados Unidos por ano aí você tem que prestar conta desse dinheiro que movimentou lá tá então a melhor forma é começar como pessoa física e se você ver que o negócio vai escalar mesmo se abre nem que seja um meio um CNPJ ou abre uma empresa uma conta bancária nos Estados Unidos e deixa o teu dinheiro girando lá eu acho que a melhor forma é começar assim o pessoal que faz o treinamento comigo às vezes entra lá quem já é um usuário do ebay um pouco mais avançado acaba nem assistindo o começo das aulas porque eu pego desde a parte mais elementar e a gente fala sobre isso você vai pegar as pessoas que vão não sabem nada e tem que começar e daí acabam esbarrando nesse tipo de dúvida tá então mas basicamente a parte de tributação é assim você tem que ver se por exemplo se você aqui no Brasil já tem empresa ou se você trabalha com carteira assinada se você é CLT você já tá no teto você já tá pagando imposto de renda sobre isso é melhor você abrir pelo menos um MEI e desvincular esse dinheiro que entra de fora do teu CPF porque o governo aqui gosta de pegar dinheiro de quem é que tem carteira assinada exatamente quando você tem empresa cara a tua vida muda porque vou te dar um exemplo hoje eu tenho a minha empresa que eu trabalho com mercado livre com a Hotmart com tudo eu tenho um pro labore lá de um salário mínimo que é o que eu pago meu INSS e todo o resto do dinheiro que eu tiro da empresa entra como na minha pessoa física como distribuição de lucro da empresa e não tem tributação eu Felipe até eu não lembro qual foi o livro que eu li acho que foi Pai Rico Pai Pobre que menciona isso que as pessoas os maiores pagadores de impostos não são as empresas os comerciantes são os trabalhadores eu tenho uma versão desse livro onde é que está eu tenho está lá em cima foi a primeira vez que eu consegui ler um livro em inglês na vida ah não está aqui para mostrar está por aí na minha biblioteca vamos lá Luciano boa noite Luciano Luciano André Felipe ajuda a gente a abrir uma conta no Paypal US olha só Luciano você abriu uma conta no Paypal dos Estados Unidos você precisa de pelo menos um endereço lá tá e você não consegue mais abrir remotamente talvez algum gerente ou outro você tendo algum contato você consiga mas você precisa pelo menos do endereço físico lá o que seria isso você ter algum conhecido algum parente algum amigo que te ceda o endereço que você vai você precisa do endereço físico a partir do momento que você tem o endereço físico aí você consegue fazer a abertura da conta aí quando você tem a conta se você não tiver uma conta em banco nos Estados Unidos tá porque você abrir a conta no Paypal você conseguir sacar o dinheiro do Paypal dentro dos Estados Unidos tem duas formas ou você tem um Social Security Number que é o número da Seguridade Social você é um cidadão ou você é um imigrante legal lá ou você tem que tirar um IT Number que seria um CPF americano pra você já começar pagando imposto de renda lá tá ou você tem vai pra lá pessoalmente abre uma conta no banco e daí você saca o dinheiro da conta do Paypal direto pro banco e daí você tem que ficar fazendo essas transferências porque se você não fizer isso se você não tiver nem o IT Number e nem o Social Security Number um dos dois você não consegue usar o saldo do Paypal o dinheiro ele fica preso travado no Paypal tá então infelizmente isso é uma coisa que é difícil você tem que meio que é obrigado a começar com a com a conta Paypal brasileira vamos lá Letícia obrigado Noemi moro em Orlando pensei em fazer o dropship comprando no Amazon e vendendo no Ebay você faz isso Rodrigo? aí? não não eu não faço aqui porque o mercado europeu ele é um pouquinho diferente né só que tem várias oportunidades que eu já vi de poder comprar no Ebay e vender na Amazon entendeu? agora comprar na Amazon e no Ebay eu não encontrei nenhuma mas provavelmente tem também porque gente tem oportunidade em qualquer lugar isso aí é não tem como falar um é melhor outro é melhor é só ver que vai ter oportunidade isso Noemi você pode fazer estar nos Estados Unidos é bem fácil porque as promoções que as plataformas fazem às vezes é uma coisa do outro mundo assim você tem você está num site aqui por exemplo teve uma época que eu comprei muita coisa na Target lá no mercado para mandar para o FBI da Amazon daí o produto na Amazon custava vou dar um exemplo para arredondar era 100 dólares na Amazon eu encontrava por 25 no Target você pegava aquelas promoções de um dia assim sabe então você consegue fazer uma estratégia que eu aconselho de repente no início Noemi em vez de fazer o dropshipping faça o cross docking você compra o produto você vê que está em promoção porque o dropshipping ele você tem que ficar monitorando né da Amazon para o Ebay compra o produto entrega para você e anuncia e depois você faz o envio tá Marlon a Liquxpress nunca encontra é às vezes dependendo do produto às vezes você não encontra a margem mesmo é vamos lá o Ebay também tem uma boa oportunidade quando tem aquele os leilões do próprio Ebay né Felipe o pessoal tem que ficar muito atento a isso cara eu já comprei celular aqui cara iPhone tá foi uma completa sorte mas eu comprei iPhone aqui iPhone 7 baratíssimo cara entendeu esse aqui que eu tenho é um X eu comprei no leilão do Ebay faz uns dois anos eu paguei 200 dólares mais barato ele era semi novo eu comprei muito Mac Mini aqueles os Mac aqueles pequenininhos eu já comprei Mac Mini que eu ganhei eu tive 60% de lucro comprando no leilão do Ebay e revendendo dentro do próprio Ebay dentro do próprio Ebay alguns eu trouxe para vender no mercado livre sim Victor não Victor ele não usa o cabureiro quer dizer não sei se ele vai começar a vender nos Estados Unidos ele mora na Irlanda não uso por enquanto é mas ele já vai começar a trabalhar já comecei lá com ele já tenho já tenho minha conta no cabureiro já vou começar a mandar umas coisas aos pouquinhos para lá Henrique o estoque dele é na Irlanda o teu estoque é na tua casa mesmo Rodrigo você começou bem está aqui na minha frente custo zero custo zero custo zero exatamente o bom de ter negócio online é isso agora você vai gastar só com o contador só e os tributos não tem que pagar aluguel de coisa você precisar de um assistente você não precisa exato e aqui tem uma coisa bem bacana melhor ainda que aqui eu vivo de aluguel não tem a gente paga um aluguel aqui mas aqui quando você usa a sua casa como a tua empresa no caso quando você vai declarar os impostos você pode abater um pouco também você tem uma restituição ou você paga menos exato eu pago menos acho que tem um rapaz de Portugal aqui eu queria perguntar para ele se lá é igual o Carlos coloca aí para a gente se você tiver ainda no chat se não em Portugal quando você tem a empresa na tua casa você ganha desconto no imposto eu acho que também porque na Europa as tributações de países são bem parecidas Felipe Rodrigo quais os melhores fornecedores para iniciar pelo drop eu acho que na atual conjuntura Vitor pela pandemia pelo eBay está um pouco temperamental você optar por quem tiver estoque dentro dos Estados Unidos você usar a Amazon você usar o Walmart você usar o AliExpress com estoque dentro dos Estados Unidos tem umas outras plataformas que eu tenho lá no treinamento o pessoal sabe que a gente usa só pela questão da logística hoje se você demorar muito para colocar um código de rastreio se o teu fornecedor seu AliExpress demorar muito para fazer a postagem o eBay está meio charopinho agora nessa pandemia então dê preferência para isso mas qualquer loja online que tiver nos Estados Unidos que tiver uma promoção que você vê que o produto vai vender você pode usar Rodrigo já estão te oferecendo o endereço Noemi obrigado a gente tem o Caburebox ele é profissional o Cerverol e a gente tem o depósito aí daí a gente acaba usando ele faz os redirecionamentos para a gente ele faz redirecionamento para nós agradecemos tem o mestre do marketplace online que fez uma pergunta qual focar no nicho ou fazer vários listos invariáveis quer explicar essa daí se quiser mandar pode mandar assim na minha opinião como aluno e como alguém que conseguiu fazer 5 mil vendas em 3 meses e alguns dias eu acho que se focar em um nicho de início entendeu vai ser muito melhor do que tu colocar vários produtos entende e acabar tu não tem um entendimento total de todos aqueles produtos então na minha opinião mesmo assim eu acho que é melhor focar no nicho que tu conhece entende para início e depois que tu pegou o jeito da plataforma você entendeu a plataforma como ela funciona começa a colocar demais produtos vai expandir o teu negócio eu tenho essa opinião e ainda dou um abendo usa um nicho que você conhece mas eletrônico entendeu vamos supor que você saiba vamos supor que você saiba tudo sobre nicho de pet acessório para animais brinquedinho comida você sabe tudo de pet vende aquilo que você conhece e eletrônico porque não tem erro tá gente isso aí é e depois quando você já tem dinheiro sobrando você quer testar um produto aí você investe ou você faz o cross docking que é você anunciar um produto que você não tem e quando o cliente comprar você vai numa plataforma daí isso aí é ideal você fazer com alguma loja algum fornecedor que seja no lugar que você mora ou um fornecedor fixo que você já tem um relacionamento que você sabe que aquele estoque vai estar disponível o tempo inteiro não que é uma promoção sazonal ali redistribuidor nos Estados Unidos Vladimir bem barato 1 dólar e 50 por unidade tá ele não cobra armazenagem até 90 dias e se o teu estoque girar por exemplo tem produto lá acima de 90 dias mas chegar ou sair qualquer coisa desse teu estoque acima de 90 dias ele também não cobra armazenagem então via de regra é 1 dólar e 50 o redirecionamento no primeiro mês daí no segundo mês sobe para 2,40 e no terceiro mês acho que 2,99 o redirecionamento tá mas é o único custo você não fica pagando todo mês para manter os produtos lá você paga só na hora que ele embala e não cobra embalagem não cobra caixa não cobra polybag num plástico bolha nada Rodrigão quer ver quer responder essa ou já aconteceu com você qual? muitos vendedores do AliExpress dizem ter produto no armazenho dos Estados Unidos quando na verdade eles apenas compram um ticket de envio da USPS e enviam direto da China aconteceu isso com você? já eu como já teve vezes que eu comprei coisa para mim pessoal pelo AliExpress comprei como se estivesse no centro de distribuição da Itália só que quando chegou aqui para mim eu vi que veio da China e não da Itália e demorou mais demorou bem mais eles dizem que está lá mas na realidade não está e isso não é um ou outro não são vários e eu já tentei como eu estou estudando também para começar para o dropshipping entende eu comecei a pesquisar isso também mudando lá no link para BR ou para US como informado lá no teu curso e realmente vários produtos tem lá o cara coloca que o produto está no país por exemplo está aí no centro de distribuição deles do Brasil só que o tempo de entrega o prazo de entrega está 60 dias não tem não tem nexo não rola e tem tem gente que coloca o prazo mais curto se vocês forem fazer dropshipping do AliExpress tem que ser de um vendedor que você já tenha comprado antes você já tenha testado o cara então é como qualquer outro negócio as pessoas ou os vendedores que vocês escolherem comprar depois a longo prazo que você vai comprar sempre que até os fornecedores que eu coloquei por exemplo alguns dos que eu coloquei um fornecedor que eu coloquei dentro do treinamento que era de iPhone o cara sumiu ele era um vendedor grande do eBay e não tem mais estoque então mesmo tendo um relacionamento com aquela o cara ele saiu do negócio imagina na China que a concorrência é muito maior é gigante lá é até uma dica né Felipe cara se tu vai quer testar o fornecedor compra pra ti um produto compra um produto porque pelo menos não pega pra ti pelo menos pra ver se ele vai chegar como ele vai chegar tu vai ter aquele produto pra colocar pra revender entendeu é é uma forma de tu evitar que a surpresa com o cliente né é vamos lá Carla é ferramenta de olho extra olha só eu uso o DSCM Tool tá eu vou ser bem sincero com você eu não tenho vergonha nenhuma de falar não usei essa ferramenta ainda é então eu vou dar uma olhada porque nunca utilizei você já ouviu essa ferramenta pra linkar as contas eu vi várias eu tava pesquisando várias ferramentas aqui mas essa daí eu não nunca usei Carla vou pesquisar vou dar uma olhadinha com carinho obrigado pela dica tá até que eu não tô usando a Amazon aqui né Felipe até eu falei pra ti a questão do Brexit lá entendeu que a Amazon ela não tem warehouse aqui na Irlanda na Irlanda só tem na Inglaterra daí você tem que pagar um frete mais caro é isso ou ele nem faz envio não é que daí eu teria que abrir uma empresa na Inglaterra também entendeu que a minha empresa é na Irlanda no caso vai ser na Irlanda teria que abrir uma na Inglaterra também entendeu mas por exemplo se você quiser às vezes ah você achou um bom negócio na Amazon UK por exemplo você consegue comprar na pessoa física ah não comprar sim nós não temos Amazon Amazon.com.irlanda no caso aqui a gente compra tudo da Amazon na Inglaterra mas isso só até o final desse ano depois do Brexit vai ter uma não se sabe ainda como é que vai ser um imposto entendeu então por isso que eles estão construindo um warehouse até na frente de onde eu trabalho é você me mandou uma foto é muito legal imagina daí eu vou poder levar os meus produtos lá os teus FBA pessoalmente eu vou poder levar FBA de bola você vai ter que comprar um carrinho de mão Henrique a melhor coisa para quem é iniciante e não tem dinheiro é fazer crossdoc na verdade no Ebay como você recebe o dinheiro antes não importa se é crossdoc ou se é dropshipping é que o crossdoc é mais seguro pela questão dos prazos pelo menos agora tá tem alguma ferramenta parecida com o Zik Analytics com o plano gratuito não Vitor todas as ferramentas que são boas você paga tá o próprio DSM2 que é para dropshipping é gratuito até 25 unidades e você só até 25 produtos produtos né e de um fornecedor só aí depois você tem que pagar o Zik é 1 dólar a primeira os primeiros 7 dias e depois você paga o plano acho que o plano básico dele se não me engano agora tá 19 dólares e 90 é peraí vamos lá validação cadê a validação de produto Leandro validar produto é uma coisa que vem com o tempo tá mas basicamente se você for fazer isso manualmente você vai nos produtos mais vendidos lá do Ebay você tá começando hoje vamos supor que você tem aí pouco capital para iniciar você tem pouquinho de dinheiro você quer validar um produto você sempre vai nos mais vendidos nos sold items eu tenho até vídeo no canal sobre isso filtra eles por data de venda então você vê quantos foram vendidos nos últimos dias hoje se você digitar por exemplo lá no lá no Ebay algum produto da Apple Samsung eletrônico JBL Sony você vai ver que tem muito vendido nos últimos dias e daí se você for num algum anunciante profissional você olha lá às vezes o cara tem mil unidades vendidas daí você entra dentro do anúncio vai lá nas unidades vendidas você vê as datas que o cara vendeu basicamente é uma forma de validar a outra forma é o que o Vitor citou ali tem algumas ferramentas a gente indica esse Zik Analytics mas é uma ferramenta paga Rodrigão o Guilherme respondeu o mestre do Marketplace aí no exemplo do nicho já que você respondeu aí deixa eu ver aqui no exemplo você deu sobre o nicho assim eu procurei trabalhar com produtos um pouco com valores até 50 50 dólares no caso em alguns casos como quando eu pego uma eu estou dando uma olhada ali vejo um celular alguma coisa daí eu compro de leilão entendeu ou até de vez quando no Marketplace uma dica também vai ficar no Marketplace do Facebook de vez em quando eu acho várias oportunidades bacanas fiz vídeo disso entendeu então assim eu fico olhando filtrando quando eu acho a oportunidade eu compro e daí revendo mais caro entende mas normalmente meus produtos são até 50 dólares mas o que isso só quando eu tenho uma boa oportunidade entende rodrigão qual que é o custo contábil mensal anual de empresa aí na Irlanda o Guilherme está perguntando aqui na Irlanda pelo que o meu contador passou para mim eu realmente não fui a fundo isso ele está começando tá Guilherme o Rodrigo ele está vendendo profissionalmente no ebay faz três meses só ele está abrindo está em processo de abertura de empresa pode falar antes de iniciar a minha primeira venda tá Felipe isso até uma dica pessoal eu procurei um contador para conversar sobre a legislação daqui entendeu antes de colocar meu primeiro produto para vender porque não adianta começar nada errado tem que começar coisas pelo menos entendendo como tu vai pagar os impostos porque tu vai ter que pagar de uma forma ou de outra entendeu e a dos Estados Unidos a gente conhece né lá no curso você sabe que eu conheço mas atuei diferente e mais ou menos quanto que você vai pagar assim de de contador por mês você tem uma ideia já não é que aqui a gente paga por ano né por exemplo assim ó se eu fazia uma soul trader que seria o empreendedor individual no Brasil eu pagaria 600 euros por mês por mês não desculpa por ano por ano 50 e pouquinho por mês não dá um valor muito elevado e se eu fizer uma empresa limitada aqui são mil euros por ano só que tem uma grande diferença o soul trader né que seria o vou falar empreendedor individual tu é obrigado assim ó tu chega num valor de que tu lucrou mais tudo que tu vai pagar é como se fosse funcionário entendeu então a tributação é como tu é funcionário ela é progressiva até 35 mil é 20% acima disso é 40% então não muda nada então exato é melhor tu fazer a limitada que é limitada tudo que ela fizer tu vai pagar 23% e depois tu paga imposto quando tu pega o lucro entendeu entendi só que aqui tem vários tem um watt return tem tem várias coisas que que tu consegue abater um pouco de imposto entendeu entendi Carla ó falaram que o base está suspendendo quantos que usam a ferramenta DSM2 é verdade não não é por causa do DSM2 é o ebay ele está ele está sensível com dropshipping agora tá independente de usar o DSM ou não porque está com pouco suporte humano durante a pandemia então eles estão bloqueando até conta quando a pessoa acabou de abrir a conta e faz uma compra tá daí você entra com um plano de contingência você entra em contato com eles pessoalmente porque eu acho que o que está acontecendo é que muita gente está tentando fazer fraude então o que a gente faz a gente entra em contato com o ebay e eles só pedem para confirmar o teu endereço e a tua identidade você manda uma cópia do teu extrato do cartão de crédito que daí confirma o endereço e uma cópia aqui do Brasil eles estão pedindo carteira de habilitação ou passaporte você manda uma cópia e eles liberam a conta tá Luciano ensino tem módulo de ZIC Analytics no curso valeu Guilherme pessoal vocês tem mais dúvidas digitem aí que daqui a pouco o Rodrigo precisa ir dormir a gente está com uma hora e quatro de live já é meia noite lá na Irlanda aproveitem aí o conhecimento do nosso amigo aí que está destruindo em vendas cinco mil vendinhas em três meses está vendendo mais que eu cara porque eu trabalho com um produto mais caro eu vou e tu já viu que eu tenho um bom olho né tem tem mas você sabe que os caras me perguntam o que o Rodrigo está fazendo eu falei não posso falar gente não posso é o negócio dele vou entregar eu tenho eu tenho eu tenho para mim aqui que eu vou eu vou mostrar o meu produto campeão quando eu atingir mil mil inscritos no meu canal no YouTube ah verdade pessoal o Rodrigo está começando o canal no YouTube tá deixa eu deixa eu colocar aqui eu vou pedir para vocês se vocês depois puderem só pegar o link do canal aqui do Rodrigo se vocês puderem dar uma forcinha lá se inscrever no canal dele tá e se vocês é puderem também e quiserem uma das melhores formas que tem para ganhar dinheiro online é ter canal no YouTube tá criar conteúdo bom isso aí é uma forma para vocês terem renda renda passiva depois a longo prazo muito bom exato e também tem o meu Instagram também Felipe dadandigital né arroba dadandigital você deixa eu colocar aqui coloque Henrique vamos lá peraí o Wesley liberou liberou o grupo de WhatsApp hoje pode perguntar o Wesley só que só vou responder amanhã que é dia útil tá bom Henrique Rodrigão quanto você faz em média de margem de lucro em porcentagem assim ó tem produto que eu faço pouco tem produto que eu faço bastante tá então mas a média tá ficando em 25% de lucro líquido ótimo ótimo mas tem produto que por exemplo assim ó tem um produto que eu coloco vários tem várias coisas diferentes nele mas é meu produto que por exemplo eu tenho 5% de margem líquida porque é o produto chamador entendeu eu uso um produto pra chamar o cliente e depois é o que te catapulta dentro da plataforma né exatamente então esse daí eu tenho 5% de lucro entendo já contando já quando tem alguma perda alguma coisa ali que algum cliente evapora o produto entendeu mas esse aí é o que traz a galera pra minha página 5% é que nem ganha na loteria se você considerar que a poupança pelo menos pra gente aqui no Brasil é 0,3 né mas considera que eu já vendi mil desses produtos então é exato então 5% perto de qualquer investimento que você vai fazer é gigantesco é gigantesco né Vladimir tem que ter cartão de crédito internacional tá mas você consegue fazer o mercado pago tem o cartão de crédito pré-pago então você pode usar daí você cadastra lá no Paypal e faz a tua conta não tem como trabalhar com boleto tá porque é os pagamentos aliás tem uma forma se você usar o nosso redirecionador né o Caburé ele tem lá uma opção de compre pra mim que daí você ele tem um contrato com uma financeira aqui do Brasil daí você consegue pagar por boleto também então dá pra fazer também pra fazer os pagamentos diga deixa eu responder o mestre do marketing ali que tá perguntando sobre notas fiscais aqui manda a bala aqui assim ó o contador falou pra mim que aqui eu não preciso me preocupar muito que na Europa não tem esse negócio de ter que emitir nota fiscal de tudo que tu que tu vende entendeu tu não precisa mandar nota com o produto aqui isso pelo menos na Irlanda eu acho que se não me engano no UK também é assim e na Itália quando eu morava lá também só que se o cliente pede tu é obrigado a enviar em voice mas tu não precisa enviar com o produto tu pode enviar online né entende mas a declaração como tu faz venda online tu ganha pelo Paypal tu não foge não tem como tu omitir nada porque o Paypal ele automaticamente manda o relatório pra receita aqui do que tu fez de venda e o Ebay também pra dar o match entendeu e tu vai pagar sobre aquilo então não tem escapatório não e daí a declaração é feita sobre aquele valor ali entendeu jóia Vitor cartão internacional sendo internacional funciona a única coisa é que se não me engano se não me engano não tem que ser ou Visa ou Master tá daí você só tem que ver a bandeira do C6 mas eu acho que é uma dessas duas os americanos usam é Visa, Master e American Express tá obrigado Gilberto se inscreveu lá o Guilherme tá perguntando do teu repricing médio Rodrigo é a margem né repricing é a margem o médio é 25 25% 25% é porque tem produto que eu tenho 40 tem produto que eu tenho 20 30 depende muito do produto beleza o Marlon perguntou sobre isso daí é então Marlon assim ó o que que a gente faz o que 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 eu fiz eu peguei um produto que eu sei que tem uma venda bem elevada aqui dentro do mercado da Inglaterra e até do europeu né que na Irlanda eu não vendo muito produto daqui tem só são em média 5 milhões de habitantes então não é nada né daí eu pego esse produto coloco uma margem menor mas eu tenho uma margem de segurança nele ele vende muito e atrai coloca meus outros listings ele alavanca meus outros listings e chama cliente meu produto e eu vendo no cross selling o pessoal que tá começando gente quando você tem um produto que vende muito o que que a plataforma ela faz ela ela dá relevância pra tua pra tua lista dos outros produtos e daí ela mostra pra mais pessoas mesmo você não impulsionando né ela acaba catapultando os teus outros anúncios então você automaticamente vende mais de tudo que você tem listado lá mesmo o produto às vezes não sendo não tendo o mesmo nível de giro daquele teu top produto lá a Fabiana tá perguntando como que você fez o estoque físico Rodrigo então Fabiana eu comecei comprando pouquinho produto pra descobrir daí as caixas ficavam empilhadas no chão aqui e eu não tinha eu não tinha nem feito um controle ainda muito bacana assim no Excel então eu tinha feito só uma coisinha bem simplesinha e vindo da China né produto da China tudo da China tudo da China daí depois quando o negócio começou a alavancar eu fui obrigado a comprar umas prateleiras daí eu comprei coloquei aqui certo eu tive que realmente fazer uma planilha legal no Excel entende só que mesmo se não adiantou daí foi aí que eu peguei aquele aquela ferramenta do Craze Listing que eles tem controle de estoque também entende daí eu consigo me despreocupar um pouco com a questão de controlar o estoque que isso daí o cara não pode se perder de jeito nenhum né valeu Fabrício obrigado obrigado por acompanhar aproveita e segue se inscreve no canal do Rodrigo lá que ele está começando ele vai colocar conteúdo provavelmente parecido com o meu né Rodrigo é provável é mas eu quero falar um pouco sobre investimentos também Felipe legal que eu além de vender eu também invisto em bolsa de valores algumas coisas assim entendeu legal então eu já vou roubar conteúdo teu a gente faz trabalho junto é não mas pode pegar porque você sabe que quanto mais a gente divide o conhecimento mais rápido a gente cresce cara lembra aquela frase que eu te falei que um amigo meu me falou dividir isso por multiplicar isso que a gente tem que dividir para multiplicar né há um ano atrás nós estamos em julho há um ano atrás para quem está assistindo aqui e não conhece o Murilo é um amigo nosso de longa data que trabalha com marketplace e tem muita experiência com leilão com amazon com shopify o cara faz tudo nunca viu tanta ideia já se escalou para te visitar a gente se conheceu em grupo de whatsapp tá e há um ano atrás eu montei o meu canal comecei do zero todos os negócios assim como o Rodrigo começou do o ebay agora e já está com 5 mil vendas aí em 90 e poucos dias aí começou do zero há um ano atrás eu estava fazendo uma live com o Murilo pedindo para as pessoas se inscreverem no meu canal porque eu estava começando né hoje eu estou aqui fazendo com o Rodrigo uma live trazendo ele aqui para né para ele contribuir comigo porque na verdade ele está contribuindo comigo muito mais do que eu com ele não que isso e aí a gente está né vamos fazer o canal dele crescer também e ele vai criar conteúdo e amanhã depois alguém ele vai e assim a coisa vai crescendo pessoal então ó vocês tem mais dois minutinhos para colocar pergunta para o Rodrigo que ele precisa descansar aqui lá na na Irlanda já é meia-noite 15 né Rodrigo já é meia-noite 15 e 6 da manhã ele tem que acordar então se tiver alguma pergunta coloquem agora pessoal vamos digitar rapidão aí se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre quiser ó já vai vamos lá para o teu canal já 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 foi alguns aqui valeu pessoal obrigado saber mais sobre o ebay tá dá uma olhadinha lá na na landing page lá no do master ebay do treinamento é acho que respondemos tudo né Rodrigão quer deixar um recadinho para o pessoal aí dá um é seguindo mandaram bem obrigado Letícia obrigado Vladimir obrigado por acompanharem então vamos ficando por aqui meus queridos Rodrigão quiser dar tchau para a galera deixo aí o microfone liberado para você então pessoal brigadão aí espero ter respondido todas as perguntas tá no fazer um pouquinho propaganda autopropaganda aqui pode fazer fica à vontade eu quero fazer uns vídeos toda semana inicialmente pelo menos um vídeozinho por semana manter uma uma constância e depois eu vou tentar fazer mais mais vídeos com informações até levar informações aqui da Europa porque querendo ou não tem muitas coisas que chegam primeiro aqui e depois vão para o Brasil sabe e até a questão do coronavírus por exemplo chegou primeiro aqui para depois para mim entendeu então eu quero levar várias informações para vocês assim o mais rápido possível para ajudar o pessoal entende não só com vendas online mas questão de investimentos também então dá uma forcinha aí me siga lá no Instagram e se inscreve no meu canal também legal jóia pessoal muito obrigado então uma ótima uma ótima noite a todos Rodrigo fica por aí porque eu vou fechar a live daí depois eu dou tchau para você beleza pessoal o que precisarem essa live ela vai ficar aqui no meu canal eu vou disponibilizar para o Rodrigo também porque quando a gente faz conteúdo compartilhado assim os vídeos vai para os dois canais então vai estar no meu vai estar no do Rodrigo já não sei se ele vai baixar hoje talvez só amanhã por causa do horário e aí agradeço muito aí a o tempo de vocês aí no domingo à noite tá espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas e nós estamos aí à disposição para vocês iniciarem o negócio próprio de vocês aí tá porque eu sempre digo que não tem momento ruim para você começar um negócio próprio quanto antes não importa se está tendo pandemia crise econômica quanto antes você começar antes você vai ter resultado então o momento ideal para você começar qualquer qualquer empreendimento se você está pensando em ser dono do teu próprio nariz tá e isso não quer dizer que você vai trabalhar menos do que você trabalha hoje pelo contrário pelo contrário você vai trabalhar mais mas comecem hoje tá joia pessoal beijo no coração de todo mundo Deus abençoe obrigado pelo carinho por acolherem o Rodrigo e amanhã tem vídeo no canal tá joia um abração abraço tá joia tá joia tchau